Olá a todos os ouvintes. Bem-vindo a esse episódio especial de E aí, professor. Esse vai ser um estudo mais profundo. Então, sem perder mais tempo, vamos ao Walter. Hoje vamos falar sobre uma questão bem séria. Precisei de muito tempo até chegar ao ponto onde concluí que é tempo de falar de alguma coisa que vamos tratar. Antes de começarmos, curvemos nossas frontes para orar. Querido Pai Celeste, estamos vivendo em uma época significativa e as pessoas estão preocupadas querendo conhecer o Assim Diz o Senhor. Portanto, Pai, oro para que nos ajude no decorrer dessas palestras, orientando-nos e que cheguemos à conclusão bíblica e baseados em Tua Palavra e na guia do Espírito. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa palestra é Este é o Fim? Fique interessado em ver que o Express, a página inicial do jornal Express, fez a mesma pergunta. Fim do mundo. Será o corona a praga profetizada no livro do Apocalipse? Logo, eles declaram no artigo O fim do mundo será presidido por pestes e pragas disseminadas, alegam cristãos militantes que leiam o livro do Apocalipse da Bíblia. Seria a praga da Bíblia a epidemia do coronavírus que está varrendo o mundo? E finalmente, após escrever sobre essas questões, chegam à conclusão No entanto, não há nada que sugerir que o coronavírus tenha a natureza bíblica, a não ser simplesmente uma epidemia controlável. Eu sou propenso a concordar com eles. Mas, por outro lado, somos alertados a buscar os sinais dos tempos. E as pessoas têm perguntado, É este o fim? É este o começo do fim? Quais são os sinais do fim? Existe alguma indicação quanto a quanto tempo o mundo ainda dura? Precisamos saber sobre algumas dessas questões. E acho que vamos tratar um pouco disso e vejamos onde chegaremos. A primeira pergunta que eu quero tratar é, deveríamos estar estudando os sinais dos tempos? Vou usar muitas citações do Espírito de profecia e eu creio que essa igreja tem sido abençoada com um dom especial para nos guiar durante a época em que vivemos. O Espírito de profecia não existe para sobrepor a Bíblia, e sim para trazer luz ao que às vezes está um pouco obscuro na Bíblia, deixando-o bem claro. E isso nos leva de volta à luz maior que é a Palavra de Deus. Portanto, precisamos basear o que cremos na Palavra de Deus, mas se Deus entendeu ser adequado concedermos esse dom especial, então também podemos consultá-lo. Ela escreve, Nossos pastores não estão cumprindo integralmente seu dever. A atenção do povo deveria ser chamada para o glorioso evento que deve acontecer em breve, falando sobre a vinda de Cristo. Os sinais dos tempos precisam permanecer claros em sua mente. A visão profética de Daniel e João predizem um período de escuridão e declínio moral. Mas no tempo do fim, o tempo no qual estamos vivendo agora, elas falarão e não mentirão. Quando os sinais preditos começarem a acontecer, o expectante povo de Deus deve olhar para cima e erguer a cabeça porque a sua redenção está próxima. Então, em vez de uma mensagem de perdição e trevas, há uma mensagem para alegrarmos-nos e erguermos nossa cabeça. Devemos estudar os sinais dos tempos. Devemos torná-los proeminentes. Isso significa que devemos estar sintonizados com o que acontece no mundo. Muitos creem que se agirmos assim e correlacionarmos os sinais dos tempos com a Bíblia, que estaremos nos ocupando com teorias da conspiração. Nada pode estar tão longe da verdade. Precisamos saber onde estamos no tempo atual. Nas visões da noite, foi apresentada diante de mim uma cena impressionante. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem, sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam sobre a terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com uma voz quase embargada de agonia, diziam, os senhores sabiam porque não nos disseram. Nós não sabíamos. Por toda parte, ouvi serem pronunciadas semelhantes palavras de acusação. Se não falarmos quando temos o conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, então Deus nos considerará responsáveis. Quando chegou o tempo da primeira vinda de Cristo, ela escreve no livro O Grande Conflito, que, a propósito, todos deveriam ler se tiver acesso a ele. Não foram os ilustres teólogos que tiveram compreensão dessa verdade e se empenharam em proclamá-la, referindo-se à primeira vinda de Cristo. Houve-se em eles sido vigias fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, e teriam conhecido o tempo da noite. As profecias ter-lhes-iam patenteado os acontecimentos prestes a ocorrer. Eles, porém, não assumiram tal atitude e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Disse Jesus, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanem. Os que se desviam da luz que Deus lhes deu ou negligenciam buscá-la quando está a seu alcance, são deixados em trevas. Declara o Salvador, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem quer que esteja, com singileza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, atendendo fervorosamente a luz já dada, receberá maior luz. será enviada àquela alma alguma estrela de fulgor celestial para guiá-la em toda a verdade. Deus quer que tenhamos conhecimento. Não se trata de um segredo cósmico. Deus quer que proclamemos que a vinda de Jesus está próxima. Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo, que se despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes ligados ao fim do tempo da graça. Agora estamos avançando para o fim dos tempos. Declara o profeta de Deus, o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Quem estará em pé quando aparecer aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vexação? João 2, 11 e Abacuque 1, 13. Para os que clamam, Deus meu, nós te conhecemos, e não obstante têm transpassado o seu conserto e se apressaram após outros deuses, ocultando iniquidade no coração e amando os caminhos da injustiça. Para esses, o dia do Senhor são trevas e não luz, completa escuridão, sem nenhum resplendor. E há de ser que naquele tempo, diz o Senhor, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar. Nossas riquezas não poderão nos poupar do tempo de angústia que está sobre nós. Será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Sofonias 1, 18 a 13. Precisamos entender o tempo em que vivemos. É muito sério. E Deus está buscando um povo que estará preparado para viver de acordo com a sua aliança. Ora, muitas pessoas estão dizendo, não torne isso tão notório. Cuidado com o modo como você diz essas coisas. Não há necessidade de leite depois que as almas se convenceram da verdade. Assim que alguém se entrega à convicção da verdade e o coração está disposto, a verdade deve ter seu efeito. E a verdade vai operar como fermento, purificando e alimentando as paixões do coração natural. É uma desgraça para aqueles que têm estado na verdade há anos falar de alimentar com leite almas que têm estado há meses na verdade. Isso mostra que conhecem pouco da guia do Espírito do Senhor. Não percebem os tempos em que vivemos. Aqueles que abraçam a verdade agora terão que se apressar. Terá que haver um quebrantamento do coração diante do Senhor, um rasgar do coração e não das vestes, uma referência aos costumes judaicos de rasgar as próprias vestes como sinal de grande aflição. Precisamos falar a verdade sem adulterá-la. As pessoas precisam saber onde estamos na corrente do tempo. Porque o Espírito de Deus está sendo gradativamente retirado deste mundo. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerras são assombrosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos, volume 9, página 11. Ora, essas coisas estão se desdobrando diante dos nossos olhos. Precisamos estar atentos aonde estamos na corrente do tempo. As pessoas dizem, certamente tudo isso passará. Então teremos um momento de paz e as coisas voltarão ao normal. Não precisamos entrar num estágio de empolgação nessa hora. O espírito de anarquia está se insinuando em todas as nações. Esse ponto é importante. E as explosões sociais que de tempos em tempos provocam horror ao mundo não são senão indicações dos fogos contidos nas paixões e ilegalidade, os quais, havendo escapado a sujeição, encherão a terra com miséria e ruína. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antidiluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Mesmo agora, no século presente e nos países que professam ser cristãos, há crimes cometidos diariamente, tão negros e terríveis como aqueles pelos quais os pecadores do velho mundo foram destruídos. Antes do dilúvio, Deus enviou Noé para divertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e assim escapar da destruição ameaçada. Ao aproximar-se o tempo do segundo aparecimento de Cristo, o Senhor envia seus servos como uma advertência ao mundo para que este se prepare para aquele grande acontecimento. Multidões têm estado a viver em transgressão à lei de Deus, e agora Ele misericordiamente os chama para obedecerem aos seus sagrados preceitos. A todos os que abandonarem seus pecados pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo se oferece o perdão. Este mundo está tão inundado de iniquidade. Ouvimos pequenas coisas aqui e ali, mas o mundo está aos pedaços. Esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado, e desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo da angústia, ali mencionado, isso é importante. Não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas há um breve período, pouco antes, enquanto Cristo ainda está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serodia ou o refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. Em uma conversa anterior que tivermos nesse programa, eu declarei que possivelmente estaríamos no pequeno tempo de angústia. Em outras palavras, esse pequeno período de tempo antes de as pragas serem derramadas. Seria uma possibilidade ou será que se está fomentando o medo? Estudemos cuidadosamente e descobrimos onde estamos na corrente do tempo. Um noticiário alemão, Metropol News, disse que milhões de fotos e vídeos de sexo com criancinhas vieram à tona. Houve uma operação chamada de Operação Gargamel que se iniciou, mostrando que o mundo está tão mergulhado em iniquidade que qualquer pessoa sensata ficaria horrorizada. Sedução de criancinhas. Pizzagate. Mesmo nos níveis mais elevados da sociedade, nos horrorizamos. É hora de Deus agir e Ele não tolerará por muito mais tempo esse tipo de atividade no mundo. O mundo é mal continuamente. Coisas como canibalismo, sacrifício de sangue, beber o sangue de jovens para rejuvenescimento, essas coisas são comuns nos noticiários atuais. E a humanidade está horrorizada. Estamos vivendo na época tal qual os dias de Noé e é bem provável que estejamos numa condição pior atualmente. Foram-me mostrados os habitantes da Terra na maior confusão. Guerra, derramamentos de sangue, privações, necessidades, fomes e pestilências estavam por toda parte. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez os habitantes da Terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Então é bem provável que os eventos que se desdobram no momento possam retroceder e que aparentemente tenhamos outra vez um momento de quietude e paz. Ao menos eu espero por isso a fim de que o Evangelho possa desempenhar seu papel. Minha atenção foi então desviada da cena. Parecia haver um pequeno tempo de paz. Mais uma vez os habitantes da Terra me foram apresentados e novamente tudo se achava na maior confusão. Lutas, guerras e derramamentos de sangue juntamente com fomes e pestes imperavam por toda parte. Outras nações se achavam empenhadas nessa luta e confusão. A guerra ocasionou a fome. A miséria e o derramamento de sangue deram luz à pestilência e então o coração dos homens desmaiou de terror na expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Então temos um início, um pequeno momento de paz, logo uma escalada que finalmente levará aos eventos finais. A pergunta que precisamos nos fazer é quais são os sinais que devemos buscar? Isso é importante. Tanto Jesus quanto Daniel se referiram à abominação desoladora como um dos grandes sinais. O povo de Deus na época de Jesus deveria estar atento à abominação desoladora. Tratava-se de uma profecia de aplicação judaica e que no fim dos tempos haveria um cumprimento exato do mesmo cenário só que no escopo universal em um nível espiritual. Vamos analisar isto. Daniel 11, 31 E braços serão colocados sobre ele porque Jesus disse que devemos estudar Daniel que profanarão o santuário e a fortaleza. Ora, o santuário obviamente quer dizer o plano de salvação como o plano da salvação se desdobrará. É trazido um cordeiro no qual se confessam os pecados e o cordeiro é sacrificado e se torna por assim dizer um tipo do grande portador de pecados que viria Jesus Cristo. E isso conduzia a pia e ao lugar santo onde Jesus é a luz do mundo com o pão de sua presença ali o pão que devemos ter em nossa vida e em nosso próprio pensamento que deve nos transformar em pessoas que seguem a Cristo. também a um altar de incenso que nos mostre que Jesus é o mediador. Portanto, eles profanarão o meio de salvação em outras palavras e tirarão o contínuo. A palavra sacrifício foi acrescentada escrita em itálico não está no original estabelecendo a abominação desoladora e colocarão algo no lugar do plano da salvação. Em Daniel 12, 11 e desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora haverá 1290 dias. Aqui temos uma profecia de tempo que expande a profecia de 1260 dias em 30 dias. Se tomarmos o princípio de um dia para um ano, então os 1260 dias se expandem para 1290 anos. Os 1260 anos começam com o estabelecimento da abominação desoladora até que ela chega ao fim. Isso se deu de 538 até 1798. Mas o decreto para que isso ocorresse foi escrito 30 anos antes. Então temos 1290 dias e o que era essa abominação desoladora? Bem, continuemos. Marcos 13, 14 Ora, quando vós virdes a abominação desoladora que foi predita por Daniel o profeta estando onde não deve estar, quem lê entenda, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Quando pôs virdes que a abominação da desolação em Mateus 24, 15 de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, precisamos entender essa questão. Portanto, na época da nação judaica, se analisarmos os paralelos em Lucas, a abominação desoladora eram os exércitos de Roma cercando Jerusalém. Lucas 21, 20 Mas quando virdes Jerusalém cercado de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam e os que estiverem no campo não entrem nela. Então, aqui temos um sinal dado por Deus em sua misericórdia à sua igreja. Quando virmos a abominação desoladora, que nesse caso era Roma pagã cercando o povo de Deus para destruí-lo e tomar seu lugar, isso não deveria acontecer, mas iria acontecer. Era uma promessa. Então, que o povo de Deus deveria fugir para os montes, em outras palavras, saiam das cidades e aqueles que estão no campo não deveriam voltar à cidade. Apliquemos isso à nossa época e aos eventos que nos rodeiam. Como foi que isso aconteceu? Porque quando os exércitos chegaram e rodearam Jerusalém, não havia como eles escaparem. Logo, por algum motivo, os exércitos de Roma retrocederam e voltaram a Roma. E os judeus que estavam dentro da cidade os seguiram e começaram a matar os soldados romanos pelas costas, o que enfureceu o imperador romano. Portanto, três anos e meio depois, Tito voltou com um exército romano poderoso e finalmente Roma destruiu o templo. Nesse período de três anos e meio, os cristãos puderam fugir para os montes e locais solitários. Eles fugiram para Pela e nenhum cristão morreu naquele cerco de Jerusalém. E como é que isso se aplica ao tempo do fim? Roma, obviamente, foi substituída por Roma Papal, a quem todos os reformadores se referiram como o sistema do anticristo. Ora, se houve dois cercos a Jerusalém no início, onde o padrão pagão seria fincado no lugar do padrão de salvação dada por Deus, será que ocorrerá o mesmo no final dos tempos? A resposta é sim. Roma, Roma e a Igreja Católica, o sistema, não as pessoas, o sistema tem mudado o plano de salvação. Ele fincou um padrão pagão. Ele mudou a palavra de Deus. Ele mudou a lei de Deus. Ele removeu o segundo mandamento. Transfere a solenidade do sábado do sétimo dia da semana para o primeiro dia da semana. ao ter removido o segundo mandamento, eles tiveram que aumentar dividindo o décimo mandamento em dois a fim de terem novamente dez mandamentos. E eles fizeram seu padrão, sua marca de obediência e justiça e vão cercar a Jerusalém espiritual que se apega à lei de Deus e à aliança que Deus fez. Ora, dois cercos deram a oportunidade ao povo de Deus na época da destruição de Jerusalém de sair. em 1888 houve um movimento para introduzir uma lei dominical nacional nos Estados Unidos da América e Alonso T. Jones foi um dos que testificou diante do Comitê do Senado dos Estados Unidos sobre educação e trabalho. E eles teriam promulgado esse projeto e prendido aqueles que guardavam o Sábado de Deus. De fato, havia ordens para prender as pessoas que estivessem guardando o Sábado de Deus. Mas os argumentos de Alonso T. Jones prevaleceram e a ameaça romana se retirou. Será que estamos vivendo em uma época em que Roma está reunindo suas forças para uma segunda empreitada? Precisamos manter os olhos abertos. Isso não é conspiração, irmãos. Isso é o estudo dos sinais dos tempos. Precisamos estar atentos aonde estamos na corrente do tempo. O Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum solicita a introdução do domingo como um dia de descanso para dar descanso ao meio ambiente e permitir que as famílias se reúnam. Isso viola a lei de Deus que diz lembra-te do dia de Sábado para o santificar. seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, o sistema católico romano está solicitando que o mundo legisle a introdução do domingo no lugar da lei de Deus. Portanto, a abominação desoladora está, mais uma vez, indo além dos limites. ainda não tem o poder para fazer isso. O Papa Francisco disse que a pandemia do coronavírus é a resposta da natureza à inação humana quanto às mudanças climáticas. Para mim, isso é impressionante. Ou seja, estamos preocupados com a natureza, mas não com a soberania do Deus dos céus? O Papa Francisco disse que ele acredita que a pandemia do coronavírus chinês é certamente a resposta da natureza à falha por parte da humanidade de tratar as catástrofes parciais acarretadas pelas mudanças climáticas induzidas pelos seres humanos. Perguntado pelo jornalista britânico Austin se a crise do Covid-19 é uma oportunidade de conversão ecológica, o pontífice reafirmou a sua crença de que a humanidade provocou a natureza ao não responder adequadamente às crises climáticas. Quem são os poderes que ele vai usar para fomentar a sua agenda? Bem, aqui tem um artigo onde o Trump alerta que os Estados Unidos terá duas semanas muito, muito dolorosas em meio à pandemia do coronavírus. Serão duas semanas muito, mas muito dolorosas disse numa conferência à imprensa na Casa Branca. Trump descreveu a pandemia como uma praga. Quero que todos os americanos estejam preparados para os dias difíceis que sobrevirão, disse ele. Trinta dias para desacelerar a disseminação. Eis aqui três pessoas em cargos de liderança para garantir que o público acate a legislação que serão apresentadas. Ora, quem são essas três pessoas? Bem, Donald Trump, obviamente, o presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o vice-presidente, e tem uma terceira pessoa aqui. Vamos ver quem é. se trata de Anthony Fauci. Sem dúvida, Trump enfrentará surtos surpresas de doenças infecciosas. Agora, eu quero que vocês atentem para a data, 11 de janeiro de 2017. Anthony Fauci, médico diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que, sem dúvida alguma, Donald Trump será confrontado com um surto surpresa de doença infecciosa durante sua presidência. Em 2017? Quem é esse homem? Fauci liderou o Instituto de Doenças Infecciosas e Contagiosas por mais de três décadas, assessorando os últimos cinco presidentes sobre ameaças globais de saúde. desde os primórdios da epidemia de AIDS na década de 1980 até o atual surto do vírus da Zika. Esse é o homem que move o cetro quando se refere à pandemia e doenças contagiosas. O que me impressiona é que todas as três pessoas nessa foto, Donald Trump, Mike Pence e Anthony Fauci são pessoas educadas por jesuítas. Todos frequentaram escolas e universidades jesuítas. É interessante notar que ele fez esse discurso em 2017 durante um fórum sobre preparação para a pandemia na Universidade de Georgetown, notadamente uma instituição jesuíta. Fauci disse que a administração Trump, além de ser desafiada por ameaça de saúdes globais contínuas como gripe e HIV, mas também por um surto surpresa de doenças. A história dos últimos 32 anos que atuei como diretor desse instituto dirá à próxima administração que, sem dúvida, eles se depararão com os desafios que seus predecessores enfrentaram, declarou ele. Embora observadores tenham especulado desde sua eleição como Trump reagirá a esses desafios, Fauci e outros especialistas de saúde disseram na terça-feira que a prevenção de pandemia de doenças geralmente começa no exterior e que uma reação adequada significa, além de uma colaboração entre os Estados Unidos e outros países, mas também entre os setores públicos e privados de saúde. Definitivamente seremos surpreendidos nos próximos anos, disse ele. Ora, será que essas são as únicas pessoas nesse fórum? O Dr. Fauci dedica-se ao serviço público tendo concluído o ensino médio em uma escola jesuíta, esse é o Catholic Courier, que se gaba do fato de que as pessoas que estão liderando a administração nos Estados Unidos são, em sua maioria, de formação jesuíta. vamos analisar Mike Pence, que deve se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano na próxima semana, isso foi em janeiro de 2020. Há declarações interessantes que podemos ressaltar. Obviamente, como já declaramos em palestras anteriores, esse homem também recebeu formação jesuíta. Nenhum detalhe foi revelado acerca da visita. Sam Brownback, embaixador itinerante para a liberdade religiosa internacional, esteve presente na sessão de abertura na terça-feira da iniciativa que foi descrita pela embaixadora Greenwich como um diálogo voltado a promover a paz, liberdade religiosa e harmonia interreligiosa entre cristãos, muçulmanos e judeus. Foi inspirada, disse ela, pelo documento de 2019 sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e a convivência comum. Uma declaração conjunta do Papa Francisco e o Grã-Imã de Al-Azhar em Abu Dhabi, que foi assinada nos Emirados Árabes Unidos. Para mim, o que vem a seguir é bem interessante. O cardeal Miguel Ayuso, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, esteve presente na reunião. De acordo com as considerações de Greenwich, ele disse, foi apropriado que suas discussões se realizassem na Pontifícia Universidade Gregoriana, que obviamente é a principal universidade jesuíta. Disse Greenwich, citando São João Henrique Newman, que a Universidade Católica deveria auxiliar no discernimento da verdade. Ora, isso é incrível. incrível. Os jesuítas foram criados para um único propósito e somente um, a destruição do protestantismo. Não havia crimes que eles pudessem ser enquadrados se os cometessem. Eles fariam qualquer coisa em seu poder, desde assassinatos a quaisquer meios que tivesse a disposição para chegar onde queriam. E deveriam estar em cargos públicos a fim de que pudessem se apossar dos reinos de poder para que o sistema papal católico romano pudessem ser restabelecido em sua antiga glória de controle dos assuntos da humanidade. É interessante que se refiram a uma universidade jesuíta e a João Henrique Neumann. João Henrique Neumann, obviamente, foi o protestante, por assim dizer, que deixou o movimento de Oxford. E muito se deve a ele o fato de o protestantismo na Inglaterra ter sido destruído e enfraquecido ao que é hoje. Não há vestígio de protestantismo que tem arrestado como consequência de João Henrique Neumann. Esse protestante apóstata foi honrado ao ser acolhido no sistema católico romano onde se tornou cardeal. E por sua grande obra de destruição do protestantismo na Inglaterra, ele foi declarado um santo e o Papa anterior Ratzinger ou Papa Bento determinou a exumação de seu corpo tendo seus ossos bolorentos nas mãos expostos para todo o mundo a fim de ser venerado. A que ponto chegamos? O ponto de os ossos bolorentos de um protestante apóstata deverem ser venerados? Isso é uma tremenda afronta ao protestantismo. É inacreditável. E não para por aí. Se analisarmos o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos e estamos lendo isso pela Agência Católica de Notícia, William Barr, nomeado pelo presidente Donald Trump como procurador-geral, disse na terça-feira que não acha que sua fé católica seja um impedimento à condução do Departamento de Justiça. Barr, um católico praticante e membro dos Cavaleiros do Colombo, foi perguntado pelo senador John Kennedy se ele era católico e o que isso significava. Você é um católico romano, não é? Perguntou Kennedy. Depois de Barr confirmar que era, Kennedy em seguida perguntou-lhe se ele achava que isso o desqualificava de ter um cargo no governo dos Estados Unidos. Alguns dos meus colegas acham que sim, acrescentou Kennedy. Barr respondeu que se ele fosse o procurador-geral, ele daria a César o que é de César. Será que eles estudaram os juramentos dos cavaleiros de Colombo, que não são tão diferentes dos juramentos dos jesuítas? Isso é incrível. Uma das primeiras coisas que ele fez foi restabelecer a pena de morte. E a Bíblia nos diz que a segunda besta, os Estados Unidos da América, fará uso da pena de morte quando vierem a transgredir sua legislação acerca da marca da besta. Já tratamos disso. A marca da besta e o catolicismo romano foi identificado pelo protestantismo como a besta e eles claramente declaram que a marca de seu poder eclesiástico é que eles transfeririam a solenidade do sábado para o domingo. Minha pergunta é, se virmos pessoas com formação jesuíta em cargos de liderança, se virmos o procurador-geral como um cavaleiro de Colombo, se virmos o restante de sua administração e até mesmo a oposição como católico romano ferrenhos, e se nos aprofundarmos mais, Religion Unplugged, Juiz Prade Kavanaugh e a maioria católica no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, é a outra pessoa com formação jesuíta, até mesmo o Supremo é administrado por jesuítas católicos romanos atualmente. Será que estamos vendo um segundo cerco? E deveríamos ficar quietos? Por causa da relação ecumênica, será que deveríamos nos manter silentes e o mundo não ser alertado? Você sabia dessas coisas, nos dirão as pessoas, e vocês nunca nos avisaram. Não sejamos como os cães bobos que não conseguem latir. Então, quais são os sinais dos fins dos tempos e onde estamos na linha do tempo? Mateus 24, 3, E estando assentados no Monte da Oliveira, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Todos conhecem esses versículos. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantarão nações contra nações, étnos contra étnos, o que significa que haverá tensões étnicas, divisão racial. Temos visto isso em todo o mundo. O povo de Deus deveria estar tão longe do racismo quanto dista o Oriente do Ocidente. Deus nos deu uma comissão para atingir cada tribo, povo e nação no mundo. Em Deus não há preconceito, porque de um só sangue fez toda a geração dos homens, diz as Escrituras. E reino contra reino, então haverá conflitos nacionais. Nós os temos em todo o mundo. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Estamos vendo todas essas coisas. Não vou fazer uma palestra sobre os sinais dos tempos. Todo mundo sabe disso. mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, a questão final será vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão. Isso foi uma previsão para aquele tempo e uma previsão para o tempo do fim. Esse segundo cerco de Roma finalmente tentará destruir os últimos vestígios do protestantismo na Terra. E o que é o protestantismo? O que é um protestante fundamentalista? É alguém que acredita em toda a palavra que está nas Escrituras de Deus. Alguém que crê que os preceitos de Deus são válidos até os dias de hoje. Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não é somente o coronavírus que está afligindo o mundo atualmente. Hoje em dia, temos pragas gigantescas de gafanhotos que vão destruir a cadeia alimentícia na África. E já o zumbido de milhões de gafanhotos em movimentos são quebrados pelos gritos dos fazendeiros e glangor de potes e panelas. Mas seus esforços parecem ser em vão. Estão esperando mais ondas desses gafanhotos. Haverá fome. Podemos esperar isso. Não se trata de fomentar o medo, mas de uma predição. E é interessante o que o Volternet pergunta. O que 30 mil soldados estão fazendo na Europa sem máscaras? O que é essa mobilização de enorme força militar supostamente para exercício? Por que todas essas coisas estão acontecendo? Por que o exército está se posicionando em todos os lugares para auxiliar e também para controlar? O que eles disseram em meu próprio país? Não disseram que governariam com punho de ferro e não tolerariam nenhuma dissidência? Não se trata apenas de distribuição de máscaras. Além dos sinais dos tempos, há alguma indicação de quão perto estamos do fim? Bem, aventuremos-nos nesse terreno. não é uma decisão fácil, mas se nos apegarmos à Bíblia e ao Espírito de profecia e pegarmos a estrada de marcação de tempo, talvez devamos tratar dessa questão. O problema é que muitas palestras têm surgido na internet dando tempos, datas e eventos que supostamente acontecerão no mundo. Quero tratar brevemente de alguns deles. Há diversas formas pelas quais as pessoas estão tentando calcular onde estamos na linha do tempo. Alguns adotam o princípio apotelesmático. Trata-se de uma palavra estranha? Então, permita-me tentar explicá-la. Uma das pessoas que usou esse princípio apotelesmático foi Desmond Ford. Sabemos, obviamente, que isso foi altamente problemático. tal princípio afirma que uma profecia cumprida ou parcialmente cumprida ou não cumprida no tempo indicado pode ter um cumprimento futuro, recorrente ou consumado. Isso é o que ele escreveu em O Dia da Expiação e o Juízo Investigativo no manuscrito Glasser View em 1980, página 485. Essa ideia diz que as profecias que estão na Bíblia têm mais de uma aplicação que podem, bem, no futuro, ter uma aplicação diferente. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que esse princípio se baseia na filosofia grega e que não há consistência interna com relação à Bíblia. Isso colocaria a profecia bíblica ao mesmo nível de Nostradamus e mesclaria o futurismo com o método histórico bíblico contínuo que o próprio Jesus usou. O modo de interpretar a profecia bíblica é permitido que a Bíblia fale por si mesma. Se analisarmos o livro de Daniel, há um fio condutor histórico que percorre o livro de Daniel, um cumprimento histórico contínuo no decorrer das profecias. Esse é o método historicista contínuo e é o método bíblico. Qualquer outro método nos coloca em solo perigoso. Veja como Jesus usou isso. O próprio Jesus usou o método historicista para interpretar Daniel ao anunciar Esse versículo faz alusão ao cumprimento profético da profecia das setenta semanas de Daniel que prediz a aparição do Messias. Há uma profecia que tem um período de tempo e declara quando o Messias viria. E essa profecia se calcularmos chega ao ano 27 da nossa era e que é exatamente o ano em que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade mas nosso calendário está errado e qualquer enciclopédia infantil nos dirá isso. Portanto, quando ele tinha 30 anos de idade era na verdade o ano 27 da nossa era. Assim, não podemos usar esse método esse princípio apotelesmático pois como o aplicaríamos? Como, por exemplo, pegaríamos a imagem de Daniel 7 que são um contínuo histórico contando-nos como surgirão os reinos o primeiro semelhante a um leão Babilônia o segundo semelhante a um urso que é a Medopérsia o terceiro semelhante a um leopardo com quatro asas e quatro cabeças que foi o império grego logo o animal terrível que foi Roma os dez chifres os poderes europeus que surgiram desse sistema esse é o fluxo histórico contínuo se quisermos pegar essa profecia e aplicá-la ao futuro teremos que usar essas imagens e indicar outras questões a essas imagens então poderíamos por exemplo dizer que o leão é o símbolo da Inglaterra atualmente portanto poderia estar se referindo a Inglaterra a águia é o símbolo dos Estados Unidos da América pois esse é o seu símbolo e o urso poderíamos torná-lo um símbolo da Rússia e poderíamos criar qualquer símbolo que quisermos é assim que se usa as profecias de Nostradamus ajustamos algo nelas e não temos nenhuma base a não ser conjecturas é perigoso e não deveríamos trilhar esse caminho o segundo princípio que as pessoas usam para fazer profecias de tempo é que algumas adotam o princípio do jubileu de calcular o tempo do fim com precisão elas contam os jubileus desde a época de Adão até os nossos dias tem algumas palestras a esse respeito e algumas pessoas creem que a vinda de Cristo está iminente talvez no próximo ano ou algo assim dependendo como mostram os jubileus elevam em questão de quando o Papa falou na sessão conjunta de Senado e Congresso americano e chegam a essas conclusões mais uma vez como exatamente se determina isso tais questões se tornam tão complicadas que no final é preciso muito esforço para continuar com a mesma linha de raciocínio é muito importante que estudemos o versículo que diz que ninguém sabe o dia nem a hora mas vamos analisar esse versículo Mateus 24, 36 porém daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas somente meu Pai isso é fascinante 1 Tessalonicenses 5, 1 mas irmãos acerca do tempo e das estações não necessitais de que se vos escreva porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite pois que quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão mas vós irmãos já não estáis em trevas para aquele dia vos surpreenda como ladrão então Paulo está dizendo que o povo de Deus não deveria ser pego de surpresa pois estaria estudando as escrituras e sabendo os tempos analisemos este versículo em Mateus novamente Mateus 24 36 porém daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu pai ou seja nem mesmo Jesus sabe os tempos em 1865 Tiago Weitz escreveu um livreto intitulado o segundo advento o código para esse livro é SEADV segundo advento e nele há um estudo muito interessante acerca deste versículo leiamos o que ele escreve muitos concluem apressadamente deste texto que nada seja o que for pode ser apurado com relação ao período do segundo advento mas ao tomarem essa posição erram grandemente por fazerem essa classe de texto dar muitas provas mesmo para sua descrença que ao mesmo tempo agrupa essas declarações contra outras proferidas pelo Salvador da maneira mais clara e direta nós discordamos dessa posição quando perguntamos sobre os sinais dos tempos Jesus deu resposta abundante a fim de explicar as circunstâncias no tocante a sua vinda então como é que não podemos interpretar esse texto pode algo ser aprendido da Bíblia com relação ao período do segundo advento essa é uma pergunta sem resposta em muitas mentes trata-se de uma indagação séria e pela natureza do assunto digna de cuidadosa investigação e resposta franca como o próprio Cristo tratou esse assunto quando os discípulos perguntaram que se não haverá de sua vinda e do fim do mundo ele não os reprovou por inquirirem que foi propositadamente o culto de todos os homens afinal de contas quando voltamos no tempo até a destruição do mundo na época de Noé não é verdade que Noé disse exatamente o dia que iria acontecer não é verdade que até o tempo foi predito 120 anos não ele respondeu-lhes da maneira mais definitiva possível até mesmo declarou haver sinais desse evento e acrescentou quando virdes todas essas coisas sabeis que ele está próximo as portas o simples fato de que o senhor menciona sinais de seu segundo advento é a maior prova possível de que seu povo não deveria permanecer ignorante com relação à proximidade do evento acrescenta-se a essa evidência sua declaração de que quando esses sinais forem vistos seu povo deve saber que está próximo as portas e o caso se torna extremamente forte porém daquele dia e hora ninguém sabe continua ele nem os anjos do céu nem o filho mas unicamente meu pai se o texto prova que os homens não saberão nada do período do segundo advento ele também prova que os anjos não saberão nada disso e também que o filho não saberá nada disso até que o evento ocorra essa posição prova muita coisa e eu concordo com ele porque se Jesus é um com o pai e plenamente Deus então ele deve saber dos tempos vejamos como ele soluciona isso então até que o evento ocorra essa posição prova demasiado portanto não prova nada direto ao ponto Cristo saberá o período de seu segundo advento a este mundo os santos anjos que aguardam ao redor do trono dos céus para receber mensagens relativas a parte que desempenharão na salvação de homens saberão do tempo do evento de conclusão da salvação de igual modo o povo de Deus expectante e vigiante entenderá será que ele está sendo presunçoso? continuemos em uma versão em inglês da passagem se lê porém daquele dia e hora ninguém faça saber nem os anjos do céu nem o filho mas unicamente meu pai essa é a leitura correta de acordo com vários dos mais hábeis críticos de todos os tempos a palavra saber é usada aqui no mesmo sentido que Paulo a usa em 1 Coríntios 2 2 porque nada me propus saber pode ser lido fazer saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado os homens não farão saber o dia e a hora os anjos não farão saber nem o filho mas o pai fará saber há uma citação no espírito de profecia onde em primeiros escritos ela diz que o povo de Deus olha para o alto e aguardando a vinda de Cristo e uma voz do céu fez saber o tempo o pai fazendo o saber anunciando o tempo portanto não sabemos o dia nem a hora ele continua Campbell McKnight argumenta que o tempo saber é aqui usado como um causativo no sentido hebraico da conjugação e fio ou seja fazer saber então a resposta de Cristo é exatamente o equivalente a dizer o pai fará saber quando lhe aprover mas ele não autorizou homem anjo nem o filho a fazê-lo saber nesse mesmo sentido Paulo usa o termo saber primeiro coríntios dois dois eu fui ter convosco anunciando-vos fazer saber o testemunho de Deus porque nada me propus fazer saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado Albert Barnes em suas anotações sobre os evangelhos diz outros têm dito que a tradução do verbo saber às vezes significa fazer saber ou revelar e que a passagem quer dizer aquele dia e hora ninguém fará saber nem o filho somente o pai é verdade que a palavra às vezes tem esse significado como em primeiro coríntios dois versos dois isso faz muito sentido pois como poderia ser possível que aquele que é o próprio Deus e que não teve início Jesus Cristo não soubesse a hora da sua vinda agora gostaria de entrar num terreno altamente problemático mas se andarmos de mãos dadas com o espírito de profecia talvez possamos vislumbrar algo a partir disso trata-se do conceito da grande semana cósmica em outras palavras seis dias sendo um dia representado mil anos portanto seis mil anos mais mil anos para o milênio esse é um conceito que está em vigor há muito tempo no salmo 90 e em segunda Pedro encontramos as seguintes declarações salmos 94 porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite segundo a Pedro 3.8 mas amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia o livro do Apocalipse se refere ao período de mil anos seis vezes vamos ver um desses versículos Apocalipse 24 e vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus e que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos então há seis declarações a respeito desse período de mil anos algumas delas falam sobre o diabo que ficou preso por mil anos Robert Johnson presidente do departamento de novo testamento do seminário teológico adventista do sétimo dia da Universidade de Andrews escreveu um artigo sobre o assunto que pode ser lido neste site nesse artigo ele mostra que alguns dos primeiros pioneiros do advento mais notadamente N. Andrews eram crentes fiéis nesse princípio mas que essa ideia foi mais adiante descartada por Urias Smith entre outros é interessante que nos idos de 1899 as publicações adventistas declaravam firmemente que o fim se daria ao redor do ano de 1900 essa crença de que o fim virá em algum momento durante um período um tanto extenso como um ponto final pode ser chamada de marcação de tempo branda em contraste com a marcação de uma data firme e definida marcação de tempo estrita então essa é a teologia e essa teologia embora usada pelos primeiros pioneiros veio a ser descartada e tem obtido pouca atenção e as pessoas tem se esquivado dela agora a minha pergunta é será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto em outras palavras eu sei que J.N. Angels creu assim mas será que o espírito de profecia lança alguma luz sobre o assunto vamos analisar algumas citações isso não é marcação de tempo não estou fazendo marcação de tempo de maneira alguma só estou analisando o que o espírito de profecia diz não estou falando sobre o tempo ou a hora e não estou interessado em nenhuma interpretação profética onde pegamos os tempos proféticos de Daniel por exemplo e os tornamos em tempos e datas literais esse é o sistema futurismo e não está em harmonia com a Bíblia estamos analisando esse período cósmico e quero saber o que o espírito de profecia tem a dizer há na verdade 42 74 se contarmos as compilações declarações sobre os 6 mil anos e 41 declarações sobre 4 mil anos em seus escritos ora como eu nutri interesse por isso meu interesse nessas declarações vem de meu estudo da criação versus a evolução especialmente especialmente com relação a idade da terra no entanto alguns acadêmicos tem proposto que esses períodos não são definitivos e simplesmente significam em outras palavras essas 42 ou 74 declarações sobre o período de 6 mil anos e 41 sobre os 4 mil anos desde o início que não querem dizer algo definido e que de fato querem representar desde o início ou durante a época do antigo testamento mas pelo menos uma delas era definida quando declarou o mundo tem agora apenas cerca de 6 mil anos está no livro Spiritual Gifts Volumes 3 Páginas 92 Ellen White usa as frases cerca de 6 mil anos 13 vezes quase 6 mil anos uma vez cerca de 6 mil anos 12 vezes mas há 3 instâncias onde ela declara mais de 6 mil ou acima de 6 mil e o restante das declarações só dizem por 6 mil anos eu fiz parte da delegação na igreja onde discutimos essas questões da criação e estive presente numa palestra de um de nossos teólogos proeminentes na qual todas essas questões foi tratada foi declarado de maneira bem categórica que nenhuma dessas declarações sobre os 6 mil anos pode ser usada para determinar a idade da terra ora eu havia recém entrado nessa igreja havia sido um evolucionista e todo o meu mundo virou de cabeça para baixo como consequência do estudo das profecias e finalmente também pelo estudo de nossas origens e a evolução que obviamente envolve a idade da terra ao ouvir essas palestras que a propósito estão escritas em revistas acadêmicas fui confrontado com essa ideia de que há muitas declarações que dizem que a terra tem cerca de 6 mil anos de idade ou quase 6 mil anos de idade ou perto de 6 mil anos de idade mas há essas três declarações que dizem mais de 6 mil anos portanto isso foi apresentado como prova de que não se pode aceitá-la como algo definido ora isso me preocupou além disso também foi declarado nessas publicações e nas palestras sobre os 6 mil anos é provável que ela tenha sido influenciada pelas notas marginais da versão King James que continham certas datas e portanto no conceito da linha do tempo ou do período de tempo no qual viviam para ela era cabível simplesmente adotar essas declarações de 6 mil anos isso me incomodou então eu levantei a mão e disse só tem um problema e este é o problema se ela foi influenciada pelas notas de rodapé da versão King James a ponto de dizer que são 6 mil anos então o que mais poderia tê-la influenciado com relação a todas as outras declarações do espírito de profecia podemos então confiar no espírito de profecia como uma fonte inspirada ou simplesmente o deixamos de lado bem houve outro documento que também foi tratado e a questão foi tratada da seguinte maneira sim nós cremos que ela foi inspirada mas que ela não tinha a mesma autoridade que os outros profetas ela foi tão inspirada quanto mas não tinha a mesma autoridade ora trata-se de um paradoxo como se pode ser inspirada e não se ter a mesma autoridade será que Deus fala por meio de inspiração com autoridade somente através de algumas pessoas e sem nenhuma autoridade através de outras pessoas foi isso exegético ou homilético essa era a pergunta bem isso me incomodou porque perturbou minha percepção no que se refere à idade da terra não estava pensando em nada do que estamos discutindo hoje naquela época era somente a idade da terra assim quando voltei à minha casa na África do Sul quando voltei à minha universidade e comecei a trabalhar em minhas palestras sobre evolução e criação esse pensamento me incomodava eu orei e disse Senhor isso não faz sentido para mim como é que pode ser quase ou cerca de 6 mil anos em um lugar e mais de 6 mil anos em outro se há algo errado nisso o Senhor precisa me mostrar do contrário terei que descartar praticamente tudo o que ela escreveu pois se ela foi influenciada por todo o vento de doutrina que há como é que eu posso confiar no espírito de profecia e arquivei isso no arquivo morto e deixei ali alguns anos depois um comportor me deu uma pequena pilha de panfletos eu os li e os analisei e de repente eu quase caí da cadeira porque havia um panfleto em particular que me chamou a atenção mas antes de falarmos dele eis uma citação que eu acho interessante das biografias em outras palavras aqui não é Ellen White escrevendo é que declarava-se que Ellen White nunca jamais recebeu qualquer visão a respeito do tempo em que essa controvérsia ou que tinha a ver com a idade da terra mas aqui em volumes biográficos lemos o seguinte a visão em Lovitz Grove Ohio numa tarde de domingo em meados de março de 1858 foi de grande importância nela o tema do grande conflito entre Cristo e seus anjos de um lado e Satanás e seus anjos do outro foi vista como uma cadeia contínua e fortemente ligada de eventos abrangendo 6 mil anos em outras palavras a visão do grande conflito na verdade tinha esse período de tempo é interessante que essa visão colocou os adventistas do sétimo dia em uma posição exclusiva com pontos de vista bem definidos da obra da profecia na história de nosso mundo um ponto de vista bem diferente daquele sustentado por historiadores seculares que veem que veem os eventos da história como a interação entre as ações dos homens que em geral são o resultado do acaso ou desenvolvimentos naturais em outras palavras essa visão e outras do grande conflito apresentam uma filosofia de história que responde muitas perguntas e na previsão profética proporciona a certeza da vitória final do bem contra o mal então foi algo muito definido portanto gostaria de analisar algumas dessas declarações e qual foi esse panfleto que eu havia recebido e quanto aos de mais de ou acima de 6 mil anos bem esse panfleto tinha a seguinte informação Warren H. John o bibliotecário do seminário da Universidade de Andrews pesquisou essa questão e chegou à conclusão de que Ellen White cria que havia exatamente 4 mil anos entre a criação do homem e o nascimento de Cristo e que sua posição consistente era a de que o mundo tinha menos de 6 mil anos de idade Warren H. John Ellen White e a cronologia bíblica Ministry de abril de 1984 página 20 e 22 pessoalmente eu não concordo exatamente com essa declaração e vamos dizer o motivo em instantes porque ele leva até o nascimento de Cristo e acredito que essa não é a maneira correta como ela usou mas seja como for ela claramente cria nos 4 mil e nos 6 mil anos ora e quanto essas três citações a primeira se encontra em Historical Sketches página 133 mais de 6 mil anos de prática contínua referindo-se aos ardios do diabo essa declaração não lida com a idade da terra nem o período desde a queda mas com relação ao quanto tempo o diabo está empreendendo seus enganos e é óbvio que os enganos começaram no céu e poderiam ter sido centenas de anos pelo que sabemos então não tem nada a ver com a idade da terra e sim há com quanto tempo o diabo tem estado ativo empreendendo seus enganos e afinal de contas ele enganou um terço dos anjos portanto isso resolve a primeira declaração a segunda declaração é da vida de Jesus e diz e por mais de 6 mil anos em toda sua beleza e nas suas reservas para o nosso sustento a terra tem testemunhado o amor do Criador isso soa como um pouco problemático mas se estudarmos essa declaração vem do capítulo a eterna felicidade e lida com a nova terra quando a terra terá cerca de 7 mil anos de idade então não tem nada a ver com o período de 6 mil anos de pecado a terceira citação é a mais problemática essa citação vem de Christian Temperance and Bible Hygiene página 154 e diz a incensante transgressão do homem por mais de 6 mil anos em 1977 em 1977 o Dr. Robert Gentry da Earth Science Associates entrou em contato com o White State a respeito dessa declaração e foi lhe dito que houve um erro de cópia e que a primeira fonte original da qual ela foi extraída Testemunhos 3 491 e 492 não continha a palavra mais de além disso Ellen White não usou a palavra mais de quando usou o primeiro material para escrever o livro O Desejado de Todas as Nações portanto em outras palavras as três citações não negam a posição de Ellen White de que a Terra tem quase 6 mil anos de idade vamos analisar e ver exatamente o que o Espírito de profecia diz mais uma vez quero reiterar não estou marcando tempo estou estudando o Espírito de profecia quero saber o que a profecia diz não quero saber o que um teólogo acha que o profeta pensou ou o que influenciou o profeta eu quero saber o que ela disse façamos a pergunta de acordo com o Espírito de profecia quanto tempo o pecado durará eis a citação após 6 mil anos de pecado a Terra foi renovada o grande plano da redenção vem de o lar adventista tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus de uma maneira completa tudo que se perdera pelo pecado é restaurado não somente o homem é redimido mas também a Terra a fim de ser a eterna habitação dos obedientes durante 6 mil anos Satanás tem lutado para manter posse da Terra agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre de eternidade em eternidade agora eu quero voltar a essa declaração mais tarde mas o ponto da discussão nesse momento é que ela declara definitivamente que durante 6 mil anos Satanás tem lutado para manter posse da Terra isso é uma declaração bem direta minha pergunta agora é onde de acordo com o Espírito de profecia estamos na linha do tempo então quando de acordo com o Espírito de profecia os 6 mil anos expirarão desde a queda do homem ok vamos começar com as citações do período de 4 mil anos no batismo de Cristo o pecado havia reinado de acordo com o Espírito de profecia por 4 mil anos isso foi no ano 27 depois de Cristo vamos nos certificar pois há tantas dessas palestras por aí que fornecem datas quer calculando como vimos do nascimento de Cristo ou da crucificação ou de qualquer período de tempo nesse intervalo eu quero saber exatamente não quero saber mais ou menos o que ela disse sejamos cuidadosos no modo como abordamos isso Cristo no deserto da tentação vamos parar aí em que ano foi isso? Cristo entra no deserto da tentação imediatamente após seu batismo e isso foi em 27 depois de Cristo vamos ter certeza Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir aqui Cristo venceu em favor do pecador 4 mil anos após Adão dar as costas a luz de seu lar então desde a queda de Adão até a tentação no deserto que ocorreu no ano 27 depois de Cristo esse é o período de tempo desde a queda de Adão separada da presença de Deus a família humana afastou-se mais e mais em cada geração sucessiva da pureza e sabedoria originais e do conhecimento que Adão possuía no Éden Cristo herdou os pecados e enfermidades da raça humana como existiam quando ele veio à terra para ajudar o homem em favor da raça humana com as fraquezas do homem caído sobre si enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado então exatamente 4 mil anos desde a queda de Adão até o deserto da tentação vamos ler outra citação o salvador do mundo não tinha controvérsia com Satanás já expulsou do céu porque não mais merecia ficar lá aquele que influenciou os anjos de Deus contra o seu supremo governador e contra seu filho o amado comandante e recrutou a simpatia deles para si mesmo era capaz de qualquer engano por 4 mil anos ele tinha estado guerreando contra o governo de Deus e não perdera nada de sua habilidade ou poder para tentar e enganar outra vez Satanás iria confrontar Jesus no deserto da tentação e ele tinha 4 mil anos para contemplar como ele venceria Jesus assim como venceu Adão sobre as margens do Jordão a voz do céu acompanhada pela manifestação da excelente glória proclamou que Cristo é o filho do eterno trata-se do batismo de Jesus quando a voz do céu veio e disse esse é meu filho amado então temos a data que foi 27 depois de Cristo Satanás estava prestes a encontrar-se pessoalmente com o chefe do reino que ele veio para vencer se falhasse sabia que estava perdido portanto o poder de sua tentação estava de acordo com a grandeza do objeto que ele ganharia ou perderia por 4 mil anos ouça atentamente desde a declaração feita a Adão de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente ele tinha estado planejando sua maneira de ataque temos um tempo preciso nessa citação desde a queda de Adão até a experiência de Jesus no deserto exatamente 4 mil anos em outras palavras até o batismo analisemos a Bíblia e o espírito de profecia vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho para redimir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos vindo a plenitude dos tempos precisamos saber o que é isso a vinda do Salvador foi predita no Éden quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa aguardavam-lhe o pronto cumprimento aquela promessa que agora já tinha passado 4 mil anos para ser cumprida saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador mas o cumprimento da promessa demorava aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver desde os dias de Enoque a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas mantendo viva a esperança de seu aparecimento e todavia ela não vinha a profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento então a profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento desde a época em que a promessa foi feita de que ele esmagaria a cabeça da serpente mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem séculos após séculos se passou cessaram as vozes dos profetas a mão do pressor era pesada sobre Israel e muitos estavam dispostos a exclamar prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão então quais eram as condições prevalecentes na primeira vinda de Cristo bom já sabemos o tempo exatamente quatro mil anos desde a queda de Adão de acordo com o espírito de profecia notem bem não de acordo comigo de acordo com o espírito de profecia exatamente quatro mil anos até o batismo de Cristo ora quais eram as condições vindo a plenitude do tempo Deus enviou seu filho a providência havia dirigido os movimentos das nações você não acha que Deus vai dirigir os movimentos das nações em nossos tempos e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador as nações estavam unidas sobre o mesmo governo trata-se de um ponto importante era o sistema romano falava-se vastamente uma língua a qual era por toda a parte reconhecida como a língua da literatura de todas as terras os judeus da dispersação reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais ao voltarem para os lugares de sua peregrinação podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias projetemos isso aos nossos tempos as nações estavam unidas sob o mesmo governo ainda não é o caso falava-se vastamente uma língua em nosso caso o inglês e os judeus estavam dispersos por todas as nações Deus tem seu povo disperso por todas as nações então temos muitas dessas condições Gênesis 11 5 então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre essa era a torre de Babel onde a humanidade se unia como um só povo que os filhos dos homens edificavam e o Senhor disse eis que o povo é um e todos tem uma mesma língua e isso é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer então essa tentativa de unificar foi interrompida por Deus no momento em que Jesus veio havia praticamente uma nação governando tudo e na segunda vinda poderia ser igual analisemos essa declaração trata-se de Handelsblatt da Alemanha é fascinante que eles mostram o EU de Europa como a torre de Babel enquanto as águas a rodeiam fortemente como uma catástrofe do coronavírus e aqui no canto diz precisamos de uma liderança global precisamos nos tornar um estamos construindo uma torre de Babel ali resolveram edificar uma cidade patriarcas e profetas página 76 e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo esses empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse em colônias Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira um rei um líder moral será que temos um líder a quem todos afluem em Roma em busca de orientação moral nos tempos em que vivemos assim a sua cidade tornar-se-ia a metrópole de um império universal sua glória imporia admiração e homenagem do mundo e tornaria ilustres os fundadores a magnificente torre atingindo os céus tinha por fim permanecer como um monumento do poder e sabedoria de seus construtores perpetuando a sua fama até as últimas gerações bem aqui temos Yuval Noah Harari um autor muito famoso que disse nós teremos um mundo totalmente diferente após o coronavírus e nessa luta contra a pandemia nós precisamos de uma liderança mundial Catholic Herald o plano de Deus é unir toda a humanidade diz o Papa então o Papa está pedindo essa união esse é o Catholic Press e diz o Papa quer que todos os povos se unam devido a pandemia do coronavírus esses sinais são importantes que estão levando exatamente a condição que a Bíblia descreve na primeira vinda de Cristo aqui temos Gordon Brown um dos ex-primeiros ministros da Inglaterra que sugere um governo global para combater o coronavírus o ex-primeiro ministro do trabalho que esteve no centro de esforços internacionais para combater o impacto da quase quebra dos bancos em 2008 disse precisamos de um governo mundial foi só ele não Angela Merkel pede uma nova ordem mundial estas são as manchetes que gritam aos nossos ouvidos Kissinger diz que nem mesmo os Estados Unidos conseguem derrotar o covid-19 sozinhos sua solução um governo global de nova ordem mundial obviamente precisamos de uma nova ordem mundial ele sempre pregou isso esse homem tem 96 anos de idade e ainda está pregando sua nova ordem mundial e o mundo será diferente depois do coronavírus e nós teremos as condições que prevaleciam antes pode parecer diferente não estou interessado em como se parecerá essa nova ordem George Bush pai disse que nenhuma nação entregaria um jota de sua soberania mas as comunicações e a maneira como as coisas funcionam serão diferentes Obama dispara a bomba do coronavírus tudo isso se deve às mudanças climáticas e é ele que tem apoiado o Papa quando veio fazer seu discurso foi ele que tornou essa questão proeminente é interessante que Erdogan disse que ele tem um pacto com Putin e que Trump Putin e ele como um líder do Oriente Médio eles vão criar uma nova ordem como se parecerá essa nova ordem não importa estamos analisando os sinais dos tempos um dos grandes sinais antes do fim é que Satanás deve personificar a Cristo antes da vinda do Senhor Mateus 24 5 porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos em 2 Coríntios 11 14 e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz um poder de baixo está operando a fim de promover as últimas grandes cenas do drama Satanás vindo como Cristo e operando com todo o engano da injustiça nos que se ligam em sociedades secretas quando eu leio isso e ouço todas essas pessoas falando sobre teorias da conspiração teorias da conspiração não estamos lidando com teorias da conspiração estamos lidando com cumprimentos proféticos como ato culminante no grande drama do engano o próprio Satanás personificará Cristo a igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças assim o grande enganador fará parecer que Cristo veio e várias partes da terra Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso com brilho deslumbrante assemelhando-se a descrição do filho de Deus dada por João no apocalipse essa é uma previsão do futuro a glória que o cerca não é incidida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado gritos de aclamação em triunfo Cristo veio Cristo veio o povo se prostra em adoração diante dele enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve aqui na terra isso está no livro O Grande Conflito sua voz é meiga e branda cheia de melodia em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia cura as moléstias do povo e então em seu pretenso caráter de Cristo alega ter mudado o sábado para o domingo ordenando a todos que santifiquem o dia que abençoou declara declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade é esse o poderoso engano quase invencível semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago as multidões desde o menor até o maior dão créditos a este engano dizendo esta é a grande virtude de Deus em outras palavras a questão da legislação papal já deverá ter sido tratada quando essa aparição vier a acontecer quão próximo estamos nós dessa aparição não é fascinante que o rabi israelita diz que já está tendo reunião com o messias e isso é de 20 de fevereiro de 2020 este ano o rabi Iacov Zichovsk disse no domingo a estação religiosa rádio 2000 que o rabi Chen Kaniviesk lhe disse recentemente que ele Kaniviesk já está em contato direto com o messias para entender porque os judeus religiosos estão levando isso a sério é importante saber que o rabi Chen Kaniviesk é considerado um dos dois ou três principais rabis da comunidade judaica ultra-ortodoxa em israel e o rabi Zichovsk diz que Kaniviesk e outros dois rabis ocultos misteriosos agora o incumbiram de informar ao público da iminente chegada do messias o rabi Zichovsk começou sua entrevista bombástica de três horas com um alerta o processo de redenção está prestes a começar muito rapidamente em um ritmo acelerado os últimos eventos serão rápidos é importante que as pessoas permaneçam calmas e firmes para agirem adequadamente no devido tempo há messias em potencial em cada geração e há homens justos que sabem precisamente quem ele é e isso é uma verdade nessa geração espalhar a notícia agora que o messia está mais perto do que nunca é uma questão de vida ou morte não ouviram falar de Gog e Magog é isso que vai acontecer em breve bem agora a situação é mais bombástica do que se pode imaginar todos precisam saber se são os de dentro ou se são deixados de fora e ele continuou reiterando que um certo rabi Dov Kuk como todos sabem é um homem justo um dos maiores homens de nossa geração há 10 anos quando Israel estava sofrendo uma terrível seca alguém perguntou ao rabi quando o mar da galiléia estará novamente cheio relembra o rabi Zichovsk o rabi Kuk respondeu que quando o messias chegar o mar da galiléia estará cheio em poucas semanas o mar da galiléia estará cheio pela primeira vez desde que o rabi Kuk fez essa declaração eles também disseram que Nataniahu será o último presidente agora não estou usando isso como marcação de tempo eu uso isso como informação de suporte de que as condições descritas na bíblia e no espírito de profecia já estão maduras elas estão aí para que percebamos nem por um momento sequer creio na visão de Israel só estou analisando os sinais pois é isso que somos informados a fazer e tentando trazer uma mensagem minha pergunta então é esta se Cristo veio exatamente a quatro mil anos depois do pecado de Adão e se acrescentarmos dois mil anos poderia o mundo terminar em dois mil e vinte e sete de acordo com esses cálculos pois lembremos Cristo veio no ano vinte e sete quando quatro mil anos se passaram desde a queda de Adão se acrescentarmos dois mil anos a isso para chegarmos aos seis mil anos teremos o ano dois mil e vinte e sete mas antes de entrarmos nesse ponto e lembre-se não estou marcando o tempo só estou citando o espírito de profecia quero analisar essa citação mencionada anteriormente eu disse que voltaríamos a ela vamos analisá-la com cuidado trata-se de uma citação que diz após seis mil anos de pecado a terra foi renovada o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus de uma maneira completa tudo o que se perdera pelo pecado será restaurado não somente o homem é redimido mas também a terra a fim de ser a eterna habitação dos obedientes durante seis mil anos satanás tem lutado para manter posse da terra agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la os santos do altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre e de eternidade em eternidade qual é o contexto dessa citação bem o contexto é a restauração final quando os santos vão possuir este reino e a terra para todo o sempre então é depois do milênio quando a terra será restaurada ao que era originalmente no entanto mesmo depois do milênio o período o período de tempo que satanás tem combatido contra esse governo é de seis mil anos durante seis mil anos satanás tem lutado para manter posse da terra trata-se do período de tempo de toda a sua luta lembrem-se que durante o milênio ele não consegue lutar ele está preso por mil anos ele está inativo não tem poder para fazer coisa alguma então como nós entendemos isso analisemos a preparação de satanás para a batalha final sou eu que estou escrevendo quando os ímpios são ressuscitados satanás deve ter um tempo para prepará-los para a batalha se 2027 é o fim do período de seis mil anos de combate contra Deus então isso excluiria o tempo de preparação requerido após os ímpios serem ressuscitados seria possível só estou formulando uma pergunta que um tempo pudesse ser abreviado dos seis mil anos antes de 2027 se sim então Cristo deve vir em algum momento antes de 2027 para que isso ocorra e isso se tomarmos as profecias no espírito de profecia como definitivas no tocante ao tempo em romanos 928 diz que ele completará a obra e abreviá-la a injustiça porque o senhor fará breve a obra sobre a terra então haverá um tempo que será abreviado tem outra citação no espírito de profecia os que não se interessam pela causa de Deus na terra jamais poderão cantar no céu o cântico do amor redentor vi que a rápida obra que Deus estava fazendo na terra logo seria abreviada injustiça e que os mensageiros devem rapidamente ir em busca do rebanho disperso temos uma obra a fazer quero lembrá-los novamente que não estamos marcando o tempo mas permitindo que a bíblia e o espírito de profecia falem por si mesmos apocalipse 20 versos 3 diz acerca do diabo e lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selos sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem então aqui temos os mil anos de descanso completo e depois disso importa que seja solto por um pouco tempo então depois de mil anos há um pouco de tempo em que ele será ativo novamente mas quando chegarmos a restauração da terra satanás terá estado em atividade por exatamente 6 mil anos de acordo com a citação anterior então e quanto a esse pouco de tempo e acabando-se os mil anos 20 versos 7 satanás será solto da sua prisão e pode novamente começar a enganar as nações essa é a versão bíblica agora analisemos o espírito de profecia isso agora é depois dos mil anos a cidade de Deus desceu a esta terra um plano foi elaborado para que os pés de Jesus aterrizem no monte das oliveiras e a cidade desce nessa área purificada e o que acontece em seguida então Jesus e todo o cortejo de santos anjos e todos os santos rimidos saem da cidade os anjos rodeiam seu comandante e o acompanham em seu trajeto e a seguir vem o cortejo dos santos rimidos com majestade terrível e pavorosa Jesus chama então os ímpios mortos e eles surgem com o mesmo corpo fraco doentio que foram a sepultura que espetáculo que cena na primeira ressurreição todos saem com imortal frescor mas na segunda os indícios da maldição são visíveis em todos isso está exatamente de acordo com a descrição bíblica da segunda ressurreição os reis e os nobres da terra os vis e os desprezíveis os doutos e os ignorantes surgem juntamente todos contemplam o filho do homem e os mesmos homens que os desprezaram e deles carneceram que eles puseram sobre a sagrada fronte a coroa de espinhos e o feriram com a cana contemplam-no em toda sua majestade real os que guspiram nele na hora de seu julgamento agora se desviam de seu olhar penetrante e da glória do seu rosto os que introduziram os cravos através de suas mãos e pés olham agora para os sinais de sua crucifixão os que lhe lancearam o lado veem os sinais de sua crueldade em seu corpo e sabem que ele é o mesmo a quem crucificaram e de quem escarneceram em sua agonia mortal e levantam então um pranto de angústia longo e demorado fugindo para esconder-se da presença do rei dos reis senhor dos senhores todos estão procurando esconder-se nas rochas para se defender da glória terrível daquele a quem uma vez desprezaram e oprimidos e afligidos por sua majestade e extraordinária glória unanimemente levantam a voz e com terrível clareza exclamo bendito o que vem em nome do senhor agora o que acontece em seguida então jesus e os santos anjos acompanhados por todos os santos vão de novo a cidade e as amarguradas lamentações e prantos dos ímpios condenados enchem os ares vi então que satanás novamente começava sua obra então aqui temos novamente um tempo em que satanás vai tentar roubar o governo de deus dele e esse período em que combatia contra deus é exatamente seis mil anos de acordo com aquela citação anterior passou por entre seus súditos e fez do fraco e débil forte e disse-lhes que ele e os seus anjos eram poderosos apontou para os incontáveis milhões que tinham ressuscitado havia poderosos guerreiros e reis que eram muito hábeis em batalhas e que haviam conquistado reinos e havia poderosos gigantes e homens valentes que nunca perderam uma batalha e ali estava o orgulhoso e ambicioso Napoleão cuja aproximação tinha feito reinos tremer ali se achavam homens de elevada estatura e porte nobre que haviam tombado na batalha enquanto sedentos de conquista ao sair das suas sepulturas reatam a corrente de seus pensamentos no ponto em que cessaram por ocasião da morte possuem o mesmo desejo de conquistar que os governava quando tombaram satanás consulta com seus anjos e então com aqueles reis conquistadores e homens poderosos olhem então para o vasto exército e diz-lhes que a multidão na cidade é pequena e fraca e que eles podem subir e tomá-la e possuir suas riquezas e glória satanás consegue enganá-los e todos imediatamente começam a preparar-se para a batalha há muitos homens hábeis naquele vasto exército e constroem todas as espécies de instrumentos de guerra isso leva tempo que tipo de armas construirão serão espadas ou haverá homens engenhosos que podem construir armas nucleares para tentar lançá-las sobre seu inimigo então com satanás a sua frente a multidão se põe em movimento reis e guerreiros seguem imediatamente após satanás e as multidões vêm a seguir em companhias cada companhia tem o seu líder e é observada a ordem enquanto sobre a superfície partida da terra marcham em direção à santa cidade minha pergunta é quanto tempo leva para organizar este vasto exército colocá-lo em companhias nomear os líderes construir as armas de guerra que serão necessárias para tamanha guerra cósmica Jesus fecha as portas da cidade e este vasto exército acerca e dispõe-se para a batalha esperando um conflito tremendo se formos a um teatro jesuíta estou falando de Hollywood veremos que já tivemos muitos filmes sobre a terra completamente destruída e como eles criaram todas as armas e fabricaram todas as coisas necessárias para essa grande batalha final nos filmes eles sempre eram bem sucedidos mas na história bíblica o final é outro Jesus e toda a hoste angélica e todos os santos com as brilhantes coroas sobre as cabeças acendem ao cimo do muro da cidade Jesus fala com majestade dizendo aqui está pecadores a recompensa do justo e contemplai meus rimidos a paga dos ímpios o vasto concurso de povos contempla a multidão gloriosa sobre os muros da cidade e ao serem testemunhas do esplendor de suas coroas brilhantes e ao verem lhes a face radiante de glória refletindo a imagem de Jesus e ao contemplar então a gloriosa inecidível e a majestade do rei dos reis e senhor dos senhores desfalecem a sua coragem assalta-os uma intuição do tesouro e glória que perderam e compenetram-se de que o salário do pecado é a morte eles veem a multidão santa e feliz que desprezaram revestida de glória honra imortalidade e vida eterna ao mesmo tempo em que estão fora da cidade com todas as coisas abjetáveis e abomináveis então a bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu seis mil anos se é preciso tempo para preparar esse exército quanto tempo é preciso eu não sei não vou marcar um tempo mas se estamos agora em 2020 e os seis mil anos termino em 2027 se os tomarmos como um período contínuo e de acordo com o espírito de profecia o período de seis mil anos chegará ao ano de 2027 mas o período de tempo é abreviado e acrescentado a essa porção de tempo quando ele prepara o seu exército então quanto de tempo será abreviado eu não sei será que um ano seria o suficiente para organizar tão grande exército construir armas de guerra manter pessoas vivas e todas as coisas que são necessárias é claro que isso leva tempo de preparação será que dois anos três anos quatro anos cinco anos eu não sei mas seja o que for significa que estamos de acordo com o espírito de profecia nessa semana final e se o tempo for abreviado então Jesus deve voltar nos próximos anos portanto o tempo é breve é tudo o que estou dizendo não estou dizendo quando ele está vindo mas que o tempo é breve Mateus 24 48 diz mas se aquele mau servo e esse servo é alguém que serve na igreja de Deus disser no seu coração o meu senhor tarde virá em outras palavras quando disserem não é isso não se trata do princípio das dores não ainda temos tempo Jesus não virá em cem ou duzentos anos tenho ouvido isso de tantas pessoas e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios em outras palavras se começarem a atacar aquelas pessoas que dizem que o tempo é breve enquanto estão comendo e bebendo com aqueles que estão embriagados com o vinho de Babilônia talvez estejam sentados em concílios ecumênicos discutindo essas questões e falando sobre os fanáticos que existem por aí que dizem que o tempo é breve e que estão atentos aos sinais dos tempos virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e em hora que ele não sabe e separá-lo há e destinará a sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes não estou marcando tempo irmãos e irmãs apenas analisei o que o espírito de profecia diz e se essas citações são inspiradas e não apenas influências de quaisquer outras fontes que existem por aí então temos pouquíssimo tempo de sobra agora o senhor pode acrescentar a esse tempo atrasar a sua vinda pode abreviar esse tempo eu não sei não estou marcando o tempo só estou dizendo que o tempo é breve e ainda que uma pequena porção de tempo seja abreviada para a preparação no fim após o milênio então o tempo é ainda mais breve eu creio que estamos nas últimas horas da história desse mundo e veremos um novo mundo emergir desse coronavírus talvez haja esse tempo de paz e novamente a repetição do tumulto do qual lemos talvez isso aconteça eu não sei Mateus 24 3 estando assentado no monte das oliveiras chegaram-se a ele os seus discípulos em particular dizendo diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo e Jesus respondendo disse-lhes acautelai-vos que ninguém vos engane que ninguém engane vocês dizendo que a vinda do senhor não é senão daqui a muitos anos e isso não está de acordo com os sinais dos tempos em que estamos vivendo eu posso ver as forças de Roma incrementando seu poder nos escalões de autoridades por toda parte nos governos e posso ver a implementação das diretivas do homem da iniquidade ele está convocando a todos a se informarem sobre o assunto e eu creio que estamos muito perto do fim se ficar provado que eu estou errado estarei feliz pois teremos mais tempo para pregar o evangelho mas se essas coisas são verdadeiras e se pudermos tomar a profecia pela palavra então nosso tempo é muito limitado preguemos as três mensagens angélicas façamos uso de cada capacidade e habilidade que Deus que Deus nos deu talvez ele nos dê uma janela de oportunidade talvez não eu não sei mas o tempo é breve preparemos-nos para a vinda do Senhor vamos orar Pai Celeste se essas coisas são verdadeiras então nosso tempo é de fato breve Senhor eu oro para que o Senhor prepare o coração de seu povo a fim de que possam permanecer firmes e trazer o alto clamor alertando o mundo assim como João Batista um homem que estava entre a grande e educada classe trouxe a mensagem em sua primeira vinda que milhares de vozes por todo o mundo em cada nação tribo e povo se levante e proclame o breve retorno do Senhor e alerte o mundo a fazer a escolha certa entre os preceitos de Deus e os preceitos de homens é a minha oração em nome de Jesus amém o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus não havendo profecia o povo se corrompe provérbos 29 e 18 Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro introduzirá visões falsas para desencaminhar e misturará o falso com o verdadeiro criando tamanha aversão no povo para que considerem tudo quanto traz o nome de visões como uma espécie de fanatismo as almas sinceras porém comparando o falso com o verdadeiro serão habilitadas a distinguir entre elas carta 12 1890 obrigado por assistir esse vídeo para se inscrever clique aqui clique no sininho para receber notificação para ver o próximo vídeo clique aqui muito obrigado e até a próxima tchau